Boa tarde meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed ou Informática, o trabalho rápido na informação digital. Eu retomei as obras aqui em nossa construção, por conta de que fechamos todos os muros, depois eu quero apresentar para vocês todos os muros já prontos, para quem está acompanhando a nossa construção desde o início, foi criada uma playlist, hoje deve ter aproximadamente 210 vídeos só nessa playlist, o canal hoje é composto por quase 4 mil vídeos, então são muita informação, informações que a gente procura levar para que vocês possam de fato aproveitar o melhor, aproveitar sempre aquilo que a gente repassa, de maneira que a gente consiga impactar as pessoas com aquilo que a gente vive, porque não adianta você fazer um vídeo baseado em teorias, então a gente repassa aquilo que vive, tanto é que hoje é domingo a gente veio desformar as colunas, a caixaria da viga, foi feito um vídeo colocado no canal, explicando para vocês quanto tempo a gente deve aguardar para desformar as mesmas, já tem outro vídeo onde eu falo quanto tempo a gente leva, deve deixar para poder desformar as colunas, enfim, então são muita coisa importante, interessante para você que atua no ramo e para você que está entrando agora, porque eu falei isso alguns anos atrás, que a nossa mão de obra, o campo da construção civil ia chegar uma época que a mão de obra estaria escassa e isso já está refletindo, porque eu observo muito, inclusive para encontrar um ajudante de pedreiro hoje é difícil, imagina o profissional hoje na construção civil, você não acha, é difícil, e quando nós achamos um profissional, ele já está ocupado e muitas vezes ele não consegue dar conta do recado, digamos assim, às vezes o camarada pega dois, três serviços e acaba se enrolando porque não tem onde obra, pessoal é o seguinte, eu quero repassar para vocês aqui, como o canal quebrou o tabu, digamos assim, em relação a preços, eu gostaria de repassar para vocês aqui, tá, o valor que eu cobro, tá, que eu cobro, viu pessoal, não é valor que ah, eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou cobrar, assim, a gente tem que ter certeza do que faz, ser justo, muitas pessoas sabem trabalhar, sabem executar o trabalho, porém muitas vezes não conseguem passar o orçamento de acordo, às vezes passa o orçamento muito baixo, às vezes não conseguem concluir o serviço, né, e muitas pessoas fazem isso, acabam abandonando as obras, porque muitas vezes na ânsia de pegar um serviço, né, acaba aí pegando um preço muito baixo e não consegue executar o trabalho, deixando o trabalho de acordo conforme foi combinado com o seu cliente, certo? Primeira coisa, viu? Palavra, compromisso, são requisitos mínimos, tá, básicos, para um profissional poder ter sucesso aí. Me perguntaram, quanto sairia, né, o orçamento de uma reforma, né, reforma residencial de uma casa, incluindo pintura, né, a reforma ela engloba o que, pessoal? Pode ser um trabalho estrutural, troca de piso, revestimento, né, a parte hidráulica, a parte elétrica, né, e a pintura, tá? Hoje, pessoal, para eu fazer uma reforma como essa, numa residência, tá, eu cobro em torno de R$280,00 um metro quadrado. Nós trabalhamos com metro quadrado, tá, não é multiplicada a altura de parede, nada disso, é a área quadrada, né, a área útil, digamos assim, de uma construção. Então, hoje eu cobro para fazer uma reforma incluindo, né, todo esse trabalho deixando pronta, tá certo? O valor médio de R$280,00 um metro quadrado, tá certo? Se for apartamento, a situação muda, viu? Porque apartamento a gente sabe que é um pouco mais complicado, então, provavelmente, esse preço ficaria um pouco mais caro. Depois eu faria um outro vídeo, repassando para vocês aí. Orçamento de reboco, quanto ficaria um metro quadrado? Isso vai depender também da situação, se são paredões, sobrados, prédinhos, né, então isso vai depender muito da situação. Vamos falar hoje, reboco de uma casa, tá, para achar, piscar e rebocar, viu? Vocês estão vendo essas paredes aqui, ó, tá, eu não recomendo as pessoas chegarem e baterem massa se você preparar isso antes, molhar a parede, deixar piscar, tá, e aplicar o bom reboco, tá, com o traço de acordo. Eu cobro entre R$35,00 e R$40,00 um metro quadrado para fazer esse tipo de trabalho. Paulo, mas aí esse valor, custo com andanho e bitoneiro, por sua conta, sim, tá, e ajudante também, tá certo? As pessoas estão pegando reboco aí a R$12,00, R$15,00 um metro, né, então é complicado, mas é um reboco, tá, pessoal? É chegar, jogar massa na parede e entortar tudo, não, é um reboco fino, reboco que, tá, você vai pôr a régua e vai ficar top, tá? Contrapiso, para preparar e fazer o contrapiso. Hoje eu cobro, tá, R$40,00 um metro quadrado para fazer. Paulo, mas você tem um vídeo no canal, no canal, é dois mil e não sei quantos, você cobrava R$50,00 um metro para fazer reboco, sim, em paredões altas, onde você tem que montar uma torre com 5, 6 metros de altura, esse valor, ele pode até ser maior, tá certo? Então hoje, para fazer um contrapiso hoje, para preparar o chão, tá certo? R$40,00 um metro, esse valor ele pode subir, tá, e dependendo da situação, tá certo? Esses valores aqui, pessoal, é a partir, tá, digamos assim, de 100 metros quadrados, por exemplo, a reforma é 100 metros quadrados, eu vou cobrar esse valor. Seu cladior, digamos assim, né, aí você vai negociar com o seu cliente, tá, então o valor hoje mínimo é R$280,00 para fazer uma reforma, incluindo pinturas, né, todas as alterações necessárias. Reboco, entre R$35,00 a R$40,00, casa baixa, e contrapiso R$40,00 um metro quadrado, valeu? Então, esse é mais um vídeo para você que acompanha o canal, aqui no canal Speed e World Informática. Valeu, gente, fui, um abraço, e até os nossos próximos vídeos. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, que aqui tem muita coisa bacana. Valeu, fui, um abraço, tchau, tchau.